Expoar a noite de ontem em uma das atrações foi a cantora Nayar Azevedo, mas a noite não poderia ter sido diferente na abertura do rodeio. Muita emoção e homenagens àquele peão que infelizmente morreu assassinado durante um assalto nessa semana. É o touro egito viajou Getúlio Santos! A imagem do touro sozinho na arena representa o vazio no coração dos amigos. É difícil, né? É complicado pra gente. A gente muda porque é nosso trabalho, nosso serviço, mas se fosse da minha vontade eu não montava hoje. Essa foi uma das homenagens para Getúlio Santos, que tinha 26 anos e foi morto durante um assalto. Na última quarta-feira estava em Araguaína junto com outros peões para participar das competições. Era do Pará e colecionava títulos de destaque em rodeios pelo Brasil. Se ele foi impedido de competir, o touro em que ele montaria estava na arena. Só pedir adeus pra confortar nós e principalmente sua família, né? Que tenha a esposa, ter seus filhos, sua mãe. Desta vez não tinha tanta agitação nos breques. A arena já estava pronta. O público compareceu em peso. A santa, protetora dos peões, também estava lá. Só que faltava alguma coisa. E se não tem outro jeito, hora de começar. A tralha de Getúlio teve um lugar de destaque. O choro do peão dava sinal de que a noite não seria tão fácil. A imagem do competidor no telão foi uma das formas que eles encontraram de dar o adeus. A competição com 15 peões durou pouco mais de uma hora. A final será no domingo, no encerramento da Escoara. Só pra cima de novo, é com o palmino! É uma cultura que vem desde um menino que eu conheço. Então eu gosto muito de estar privilegiando os peões, né? Então tá de a festa, assistindo. Acho bom demais. Depois de tudo, o locutor falou da dificuldade de comandar um rodeio sem lindos peões. Com 21 anos eu nunca passei por uma emoção tão grande dessa e por uma situação dessa. Já tive um acidente alguns anos atrás com um peão, mas esse fato que ocorreu ontem, isso demonstra a violência que tá no interior também, os problemas sociais que nós estamos enfrentando. É, mas o show precisa continuar e foi com a cantora dos 50 reais. A gente faz bastante shows no estado do Tocantins e o que eu espero é a alegria do povo daqui, né? Porque é muito animada e eu tô muito feliz de estar fazendo parte dessa festa que tem um nome no Brasil inteiro. Tava tão animado que até a Melri, de 7 anos com o braço quebrado, estava lá. Agora se ela estava se importando com isso? Não! A animação também não faltou para a aniversariante da noite. A garota de 11 anos era a pura empolgação. Eu sou muito fã dela, muito mesmo, gente. Meu sonho é cantar junto com ela. Esta estudante resumiu a noite em uma palavra só. Uh! Perfeito! Passa das duas horas da madrugada e se você pensa que o pessoal tá desanimado, dá só uma olhada na festa. E não teve tempo ruim com a comandante do show. Mesmo na hora em que ela saía do palco para descansar, não descansava. Era adrenalina em pessoa. Nayara dançou. Cantou. E animou uma multidão. Que noite, hein?